Música Tá muito bom o carnaval em Serrota, né? Como sempre, todos os anos é lotação total Rapaz, é um prazer eu estar aqui na Serrota Curtindo esse carnaval da 2020, viu? O carnaval desse ano tá muito bom Mais um ano, um carnaval de Serrota Bombando aí na região toda do Brasil Cachorro do Gás Um carro aqui, todo mundo Brota no bailar pro desespero do teu ex Brota no bailar pro desespero do teu ex E o encerramento tá melhor ainda, viu? Muita gente bonita, muita correção Esse é o carnaval da 2020 Aqui no Balneário, ele dá fantasia, show de bola Melhor carnaval, se curta na Serrota Tamo junto, minha tropa do zen, porra Salve meu parceiro, bloco da caixa E foi quenga pra todo lado, gritando de girubu Desvira o bug, aê Foi quenga pra todo lado, gritando de girubu Eu quero beber Desvira, desvira, desvira que não terminou Quem é quenga, quem é quenga até o bug, a ponta Desvira, desvira que não terminou Quem é quenga, quem é quenga até o bug, a ponta É o bar que leva fogo elétrico E a vossa, o bar que leva fogo elétrico E a vossa, o bar que leva fogo elétrico E a vossa, o bar que leva fogo elétrico Mantei o que fizeram, mantei o som pra cada Mas no fim de semana, leva a mulher da praia Mas antes de sair, ela já reclamava Vamos lá, ligar o sol, bebendo fazendo zoar Aí eu desisti, me revoltei, levei as regras De rupulho, de cerveja e olha a diferença Mandava acelerar, gritando o aumento do sol E a gente tá bebendo, dançando e achando Mas foi na súbita da praia E o bug acabou E foi quenga pra todo lado, gritando de girubu Desvira o bug, aê Foi quenga pra todo lado, gritando de girubu Eu quero um bebê Desvira, desvira, desvira que não terminou Vem cá, vem cá, vem cá, até o bug, capotou Desvira, desvira, desvira que não terminou Vem cá, vem cá, até o bug, capotou Toca mais um foguinho Mais um, mais um, mais um, mais um Toma seu guardão, viu, Natura e Moana Galera, Marcelo, São Paulo, do meu pote Diretando, bele, bele, roçando Tchau, 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 tchau 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 Obrigado.